Música É isso aí pessoal e agora o programa forma está aqui na 25ª AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação e nós estamos aqui no stand da Volkswagen do Brasil, por isso converso agora com o Rodrigo Lombardi, que é a gerente regional da Volkswagen do Brasil e hoje nós tivemos aqui também uma coletiva de imprensa, presença do presidente, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele também, do Dado Guião, presidente da Sobravi, contando as novidades, Rodrigo, da nova Volkswagen que vem por aí, já aconteceram alguns lançamentos esse ano, como nós acompanhamos, o lançamento do motor da Maroc V6 Diesel, também o lançamento do novo Polo, o novo Virtus, agora o novo Tiguan também e vem muito mais pela frente. E também estou a convite da Santa Emília Volkswagen, muito obrigado pelo convite. Legal Fabio, eu que agradeço aí a presença, é um prazer estar aqui com você, realmente a gente está aqui na AgriShow, mais um ano, celebrando os nossos novos carros e essa nova Volkswagen. Importante ressaltar que a primeira feira que a gente está trazendo o novo Tiguan, então quem nem conhece o carro, lançamento exclusivo na feira AgriShow, em breve vai estar nas concessionárias e também a Maroc V6, né? A picape mais potente da categoria, realmente numa pista extraordinária. Esse ano a gente fez uma pista diferente dos últimos anos, para mostrar todo o desempenho do nosso novo motor. Então é muita satisfação estar aqui com você e podendo estar nesse evento. É isso aí, muito obrigado e agora eu vou conversar um pouquinho também com o presidente da Sobrávio, o Dado Guião e logo após também o presidente da Volkswagen Brasil, que esteve presente aqui na feira. Até a próxima, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Fabio. E agora eu converso com o presidente da Volkswagen para a América do Sul e Brasil, Pablo Dissi, que está aqui no stand da Volkswagen durante a 25ª AgriShow, acompanhando a feira de tecnologia agrícola em ação e veio especialmente para uma coletiva de imprensa e contar as grandes novidades da Volkswagen, Pablo. A nova Volkswagen. É um prazer estar aqui no AgriShow novamente, estive aqui em 2005, 2006. É um prazer estar aqui nessa feira fantástica, a maior da América Latina. E nós, como Volkswagen, temos muitas novidades. Nós estamos em uma fase da nova Volkswagen, com um grande investimento aqui no Brasil de R$ 7 bilhões, 20 lançamentos até 2020. Nós lançamos quatro carros, o novo Polo, o Virtus, a Amarok V6, aqui, e a Tiguan e o Space, sete lugares que estão aqui em exposição no AgriShow. Realmente eu acompanhei o lançamento do novo motor V6 Diesel fantástico, a Amarok V6, realmente é a força que vem de dentro. A força que vem de dentro é a picape com maior potência no segmento aqui no Brasil. Então, não tem picape mais potente que a nossa Amarok V6. Eu acompanhei no lançamento isso, realmente, a Amarok na pista de retomada com as concorrentes, e ela deixa todo mundo comendo poeira, literalmente. Olha, o importante é que nós combinamos a tecnologia alemã, inovação, segurança, potência e conforto. Então, juntar tudo isso em uma picape é difícil, e acho que nós temos um produto vencedor. E a Tiguan também, que ficou maravilhosa, lindíssima. A Tiguan, todos os nossos lançamentos são na nova plataforma da Volkswagen a nível mundial, que é a plataforma MQB, que é uma plataforma modular, que foi desenvolvida na Alemanha, tem tecnologia, segurança, porém, o desenho é feito com os gostos dos consumidores brasileiros e da América do Sul. Então, por exemplo, a Tiguan, a plataforma MQB, tem sete lugares, tem três fileiras para todas as famílias que querem utilizar o carro. E vem muito mais pela frente, né, Pablo? Vem muito mais. Temos produtos com transmissão automática, o Gol e o Polo estão por vir no início do segundo semestre deste ano. Temos a Tiguan, mais um SUV no início do ano próximo. E aí terá muitas mais novidades que não posso contar por enquanto. Em breve, a gente conta aqui para o pessoal de casa, né, no quadro da Santa Emília Volkswagen também, grande parceira, mais de 50 anos com a Volkswagen aqui em Ribeirão Preto. Uma grande parceira, excelentes pessoas, uma tradição com nossa marca. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Valeu. E agora eu converso com o Dado Guião, que é presidente da Assobrave, que é a Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen, e acompanha o presidente para a América do Sul e Brasil, Pablo Dissi, que esteve aqui na Grishow, no estande da Volkswagen Brasil, contando as novidades, né, Dado, do mercado, o crescimento da rede Volkswagen e o crescimento da própria Volkswagen, a nova Volkswagen. Fabinho, é um prazer estar aqui com você novamente, aqui na terrinha, Ribeirão Preto, minha terra, que infelizmente eu tenho vindo muito pouco para cá, estou ficando mais lá em São Paulo. Exatamente, Pablo me convidou, estou acompanhando. A Volkswagen vive um novo momento, com 20 lançamentos, já lançou o Polo ano passado, o Virtus, a Amarok V6, agora lançando a Tiguan, ao Space, tem muito mais novidade nesse segundo semestre. Então, para mim, um Ribeirão Pretano, sendo a segunda geração de presidentes da Assobrave, meu pai já foi presidente, é um privilégio muito grande poder estar passando essa nova fase junto da marca Volkswagen. É, realmente é a nova Volkswagen, crescimento também de concessionárias, né, de funcionários, colaboradores também. Exatamente, Fabinho, como a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho mais cedo, né, hoje a gente tem nas nossas concessionárias da marca Volkswagen, estamos crescendo vendedores, diretores, e muitos diretores, vendedores da concorrência já estão vindo para a nossa marca. Então, a Volkswagen vive um momento sensacional, diferente e estamos crescendo. Isso é muito importante, principalmente no nosso varejo, na venda dentro das concessionárias. E agora eu converso com Egno Ferreira Silva, diretor comercial do Grupo Santa Emília e da Santa Emília Volkswagen. Egno, programa-forma acompanhando o stand da Volkswagen Brasil aqui na 25ª Agri Show. Conversei com o presidente, contou para a gente sobre a nova Volkswagen, vários lançamentos, já aconteceram alguns durante o ano, e agora também a Agri Show terminou, mas ela continua lá na Santa Emília Volkswagen, é isso? Exatamente, Fabinho. Mais uma vez, obrigado pela presença. A Agri Show está sendo um sucesso de vendas, a Maroc está sendo o destaque da feira, sem dúvida alguma. E o produtor rural, o frotista, que não teve como vir até a feira, lembrando que até dia 11 ainda funcionam as mesmas condições para a feira. Então, é uma oportunidade que nós estamos oferecendo para aquele cliente que não deu para vir aqui, ir na Santa Emília e fazer o seu pedido. Ó, pessoal, então você, produtor rural, que não teve oportunidade de vir aqui no stand da Volkswagen do Brasil, aqui na Agri Show, não tem problema. Até o dia 11 de maio é só você ir até a Santa Emília Volkswagen, tanto qualquer unidade da Santa Emília Volkswagen. Qualquer uma das unidades, você sabe, lá na rotatória Amin Calil, nós temos a unidade Fiusa, Anel Viário, e nós temos a unidade Sertãozinho. Qualquer uma das três unidades dá para fazer o pedido até dia 11, não dá para esperar mais que isso. Dia 11, aceitamos o pedido ainda com a mesma condição da feira. Então, você, produtor rural, as mesmas condições oferecidas aqui do stand, no stand da Volkswagen do Brasil, na 25ª Agri Show, continuam em qualquer unidade da Santa Emília Volkswagen. Muito obrigado pelo convite, programa Forma Acompanhando, essa nova fase da Volkswagen, muito bom. Eu já acompanhei esse ano o lançamento da Amarok V6 Diesel, acompanhei também o lançamento do novo Polo e o lançamento do novo Virtus. Tudo isso você encontra na Santa Emília Volkswagen. Muito obrigado, até a próxima, Egno. Obrigado você, Fabinho, sempre presente com a Santa Emília. É isso aí, Santa Emília Volkswagen, essa combina com você.